Os casos de covid voltaram a crescer em Três Lagos, em todo o Brasil, em todo o Mato Grosso do Sul também, e por isso o uso da máscara pode ser um recuo na tentativa de frear o risco de contaminação. E a maior preocupação, gente, tem sido dentro das escolas, viu? Onde uma criança contaminada, ela pode infectar aí todas as outras. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto na reportagem da Tati Simon. Usar ou não usar a máscara? Eis a questão. Os números indicam um expressivo aumento de moradores se contaminando com o coronavírus em Três Lagoas. Mas a máscara segue não sendo um acessório de uso obrigatório na maioria dos locais. O coordenador do setor de vigilância sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, destaca o que o decreto municipal prevê. Nosso decreto recente, ele recomenda o uso da máscara em todos os ambientes e ele obriga o uso da máscara em ambientes hospitalares, clínicas e médicas, tanto da rede privada quanto da rede pública e também no transporte coletivo. E lembrando também que essa obrigatoriedade da máscara é para as pessoas que estiverem com sintomas gripais e tiverem que sair da rua. Então, se a pessoa está com sintoma gripal e tem que, por algum caso, fazer alguma coisa na rua, ela vai ter que é obrigatoriedade do uso dessa máscara. O resto das pessoas está à recomendação. É que nesta época do ano, a circulação de vírus é mais frequente. Não é raro encontrar alguém com sintomas gripais, como uma coriza ou tosse. Este é o cenário que mais tem preocupado dentro das escolas, entre as crianças e os adolescentes, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Se a pessoa tiver, se a criança ou mesmo adulto tiver com síndrome gripal, ela tem sim que ficar afastada pelo período de uma semana. Porque pode ser uma gripe, mas também pode ser uma gripe associada ao vírus do Covid-19. Então, até que se tenha a certeza do descarte disso, a gente fica aí com o benefício da dúvida. Ou seja, mesmo a gripe também ela é transmissível. Então, se a criança está com sintomas respiratórios, ela não deve frequentar a escola, nem a unidade da creche. Ela tem que sim permanecer isolada em casa. A mesma coisa o adulto. Se está com sintomas de síndrome respiratória, tem que permanecer em casa. O decreto municipal mais recente e vigente em Três Lagoas dispensa a obrigatoriedade do uso da máscara entre os alunos de escolas e creches, tanto da rede particular quanto da rede pública da cidade. No entanto, nesta escola estadual Afonso Pena, cartaz como este, que indica e recomenda o uso do acessório, é ainda bastante frequente. É o que explica a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. O diretor, ele tem um colegiado escolar, né? Ele é direção colegiada. Então, se ele quiser, ele pode reunir o colegiado escolar e decidir que naquela unidade escolar todos vão usar máscara, tá? Esse é o... até os alunos. Esse é um comando que o diretor tem essa autonomia. Na prática, isso ocorre em alguma instituição aqui da cidade? Sim, nós temos instituição, sim, que todos nem precisou reunir a comunidade. Eles mesmos decidiram que não ia abolir o uso da máscara. Dentro de escola e creche também, nós temos a recomendação do uso da máscara. Pelo nosso último decreto, tirou-se a obrigatoriedade do uso da máscara nas escolas. Mas a recomendação é que ainda continuem usando. Diretor de escola, tem autonomia para obrigar os seus alunos a usarem ou os outros servidores da escola a utilizarem? A autonomia para obrigar eles não podem, né? Eles podem fazer a recomendação e eles podem também, dentro da escola, o diretor com os colaboradores, fazer uma reunião e lá eles decidirem pelo uso ou não da máscara. Nas salas de aula, uma parcela dos alunos utiliza a máscara, diferente dos funcionários da escola, em que todos usam o acessório durante todo o expediente. Nas ruas, a obrigatoriedade divide opinião entre os três lagoenses. Concordo, porque está dando muito convívio, né? A pandemia não acabou? Não acabou, não. Está por aí e vai vir mais ainda. A senhora já teve covid? Eu não, mas eu não... Também não quer ter? Não, também não quero ter. Eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que tem que usar em ambientes fechados. Quando está o ar livre, ela não está no ar igual o processo químico, né? Então... Ambiente aberto aqui, estamos caminhando na rua? Estamos exercitando ao mesmo tempo, né? Então eu acho que não tem problema. O senhor vai a um supermercado, por exemplo? Aí o senhor vai usar? É, não tem no bolso. Eu acho que é correto. Já vê, eu uso, né? Sua parte, o senhor faz? Minha parte eu faço, agora os outros... Você já teve covid? Não. Não teve, mas também não quer ter? Também não. E na opinião da maioria dos internautas do portal RCN67, o acessório deveria voltar a ser obrigatório em ambientes fechados. Por enquanto, a máscara é obrigatória somente em estabelecimentos de saúde e dentro de transporte público em Três Lagoas.